Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto? Se quer alguém querer me prosticar, querer me matar, sem saber onde é que eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Onde é que eu tô? 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 Meu Deus, o que é que eu fiz com minha vida, Jesus? Meu Deus, o que é que eu fiz com minha vida? Meu Deus, o que é que eu fiz com minha vida? Meu Deus, o que é que eu fiz com minha vida? Meu Deus, o que é que eu fiz com minha vida? Meu Deus, o que é que eu fiz com minha vida?